Apoi-me o braço No ombro, preciso de alguém Dome com toda a gente Não me dou a ninguém Frágil Sinto-me frágil Faz-me um sinal qualquer Se me vires falar demais Às vezes embarco em conversas banais Frágil Sinto-me frágil Frágil Esta noite sou tão frágil Frágil Já nem consigo ser ágele Frágil Sor-me frágil Nossa strangers Você está gravando Frágil Apoi-me o cabra No Fregi Especial Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto